Vou conversar agora com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, também vice-presidente do Senado. Senador, segundo dados da Secretaria-Geral da Câmara, houve pedidos de impeachment para todos os presidentes da República. A que o senhor atribui esses pedidos terem sido abertos apenas no caso do ex-presidente Fernando Collor e no caso agora da presidente afastada Dilma Rousseff? Olha, eu não posso fazer nenhum juízo, mas na época do presidente Collor havia quase que um consenso nacional e isso se configurou dentro da Câmara e dentro do Senado. O rito foi sumário. No caso agora é uma coisa bem diferente. Lembra mais, 64, um golpe militar e nós entendemos que agora é uma espécie de golpe parlamentar. Com todo respeito àqueles que reclamam do nosso governo. Nossos governos mudaram para melhor o país, cometeram erros, mas a presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade. O que eu acho que estamos vivendo é uma espécie de intolerância de setores da oposição com a democracia. Por exemplo, eu cobrei agora, num tom de brincadeira, mas falando sério, por que não trouxeram o Eduardo Cunha como convidado? Ele é o grande herói desse golpe parlamentar de 2016. Como alguns militares radicais, com todo respeito aos militares, foram heróis do golpe de 64 aqui no nosso país. A intolerância que eu falo, tem um pensador espanhol que inclusive influencia e é muito respeitado pelo Fernando Henrique Cardoso, Juan Lins, que ele fala que na democracia o que garante a estabilidade dos governos é a lealdade que as oposições têm à Constituição. Eu acho, com respeito ao papel e à importância das oposições, a nossa oposição não está sendo leal à Constituição. Nós tínhamos uma base que nos apoiava, alguns chamam de base fisiológica, e é esse pessoal que chegou no poder. Eu acho lamentável, porque o Brasil vai seguir dividido após o impeachment. Aquilo que nós sonhamos, o Brasil voltando a crescer, o Brasil em paz, com todos os brasileiros juntos, nós não vamos ter com essa ruptura que nós estamos vivendo aqui, esse risco de ruptura com a Constituição. Então, essa é a minha visão. Eu lamento que nós temos esse sentimento, como dizia Nelson Rodrigues, de sentimento de vira-lata. Parece que o Brasil não é popular no Brasil, como dizia Nelson Rodrigues. Seja com a volta dela ou com o governo Temer, recompor essas forças aqui no Congresso vai ser uma etapa difícil. Nesse momento, o ideal mesmo era que a presidente Dilma voltasse para consultar a população no plebiscito sobre novas eleições. Isso seria o ideal. As urnas, o resultado das urnas nos daria um presidente ou uma presidenta legítima que venha da soberania do voto. O mais grave é isso. Nós podemos ter um governo que não passou pelas urnas, que não teve nenhum voto, que por uma maioria simples do Senado assume a presidência da República. Um governo assim reúne as condições de tomar as medidas duras que o Brasil precisa para sair da crise política e econômica? Penso que não. Mas nós vamos seguir trabalhando, depois desse embate, nós vamos, eu particularmente acho que vamos ter que seguir denunciando o que houve, mas pensar o povo brasileiro, pensar o nosso país, como virar essa página e trazer de volta aqueles bons tempos que vivemos na época do governo do presidente Lula e até no primeiro mandato da presidente Dilma. Crescimento, geração de emprego e prosperidade para todos. Vamos liberar o senador porque a presidente está para chegar e ele quer recebê-la. Obrigada, senador, pela sua participação.